Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um editorial do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgo tan, estou aqui com a Carol Simão e só nós dois hoje, porque o papo é aquela conversa de editorial mesmo, a gente vai colocar vocês na mesma página que a gente está agora, né? Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Tham, bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e a gente veio aqui só para, como o Tham falou, atualizar vocês das últimas do Ictus e dizer que estamos cansados e precisamos de férias. Dizer que vamos acabar com tudo, né? Não é isso? Não, não, espero que nunca cheguemos a esse ponto. Bom, é só para você que é ouvinte do podcast, que é assinante do clube, que ouve o LBC também, por que não, né? Entendeu como que vai ser a agenda agora de julho, dado que tanto eu quanto a Carol... Cara, eu nem sei se dá para chamar isso de férias, viu, Carol? Porque eu, pelo menos, vou tirar alguns dias e tal, mas a gente vai continuar produzindo, a gente vai continuar trabalhando. É umas férias onde a gente trabalha menos, vai? No máximo. É, essa semana eu li um meme na internet que, nossa, me fez pensar demais. Daqui a 20 anos, as únicas pessoas que lembrarão do quanto você trabalhou, das horas extras que você fez, do quão workaholic você foi, serão seus filhos. Eu falei, caramba, pesado. Uau. Se você parar para pensar... Doeu no coração aí, né? É, porque, puxa, quantas vezes a gente deixa de fazer coisas, né, com os nossos filhos, porque a gente tem responsabilidades, compromissos, né? E é aquilo, eu estou fazendo por eles, mas eles, enquanto crianças, não entendem isso, né? Ah, mas é natural, né? Mesmo durante o trabalho, assim, nosso trabalho é meio que home office, né? Quantas e quantas vezes, no período não escolar, né, os meninos aqui estudam de manhã, eles ficam à tarde com a gente, o Dani vem, ah, olha isso, pai, olha o que eu desenhei, e olha isso, cara, muito mais das metades das vezes, Dani, agora o papai não pode. Dani, o papai está editando. Dani, o papai está concentrado. E, assim, toda vez que eu faço isso, eu fico naquela bola dividida, né, entre, puxa, eu não estou dando atenção para ele, e ao mesmo tempo, puxa, ele precisa entender que esse é o horário de trabalho do papai. Exatamente. E aí, às vezes, a gente para, se arrepende, faz uma pausa, dá um beijo, dá um abraço, fica cinco, dez minutinhos, olha, dá uma atenção. Então, talvez a gente deva olhar isso pelo lado cheio do copo, né, pela parte cheia do copo, no sentido de que eu não tive meus pais perto de mim quando eu era criança, e eles estão tendo, nem que não seja com total atenção, mas a gente para, toma um café da tarde juntos, a gente para para dar um abraço, a gente para para dar alguma atenção, ele faz a lição, ele vem trazer e mostra para a gente, ah, está certo, está errado, ajuda, sabe? É uma coisa que eu não tive com os meus pais, espero que eles interpretem tudo isso daqui aos seus 20 anos aí como o lado cheio. Com certeza. E assim, eu até brinco aqui em casa que a segunda-feira é o dia da ressaca, porque domingo é o dia que a gente desacelera mesmo, então a gente vai para a igreja, depois quando a gente volta, a gente tem um momento em família, é o tempo que a gente senta no sofá, que a gente brinca, que a gente meio que dá atenção total para o Benjamim. E aí na segunda-feira ele quer a mesma coisa, em segunda-feira não, é dia útil, ele vai para a escola, então é o dia da ressaca que a gente brinca. Mas é isso, a vida é assim, por isso que as férias são importantes, para nós descansarmos, para a gente poder recarregar, não só as energias para o trabalho, mas principalmente para a nossa família. Pensando especificamente no meu contexto de vida, fica até um update histórico e um aviso geral aí, muita gente já está sabendo, mas quem não está tem a oportunidade de ficar sabendo em si, não é o importante, mas pelo menos a oportunidade de orar por mim é que eu acabei de passar por uma crise pela primeira vez na vida, de pedra nos rins, tive uma internação recente no hospital, uma operação às pressas, e em julho agora eu ainda faço mais duas cirurgias, então se já estava planejado esse desacelerar em julho agora, muito mais no meu contexto, porque enfim, vou passar mais duas vezes por internação, cirurgia, todos os percalços aí do cenário que se desenhou para mim em julho agora, então acho que cai em boa hora a gente dar essa desacelerada, meus filhos vão estar de férias da escola, então é mais tempo com eles em casa, vai ser bom, e eu tenho certeza que a Carol também tem outros mil motivos para poder desacelerar e zerar um pouco a cabeça, assim, sabe, isso é importante. Sim, com certeza, espero não passar por nenhuma crise de rins, né, nos próximos 20 anos, E ó, gente, eu estou de prova que enquanto a gente grava, o TAM bebe muita água, então pra você ter noção, não é só a questão de não beber água que te causa pedras no cinza, então procure seu médico, se informe, faça os exames, porque é... Procura, viu, porque a Riffa fala, você não fica fazendo o check-up? Olha isso, se você fizesse check-up, você ia descobrir que você tinha as pedras, não tinha que passar por isso, enfim, por isso que se paga pela negligência, né. Mas e aí, Ita, por que estamos aqui trazendo esse editorial pra galera? É, tem alguns pontos que a gente precisa só atualizar vocês, né, como é que vão funcionar as coisas. O que que o Ictus faz, basicamente, todo mês, né, os nossos ciclos de trabalho? A gente mantém o LBC, que é o nosso podcast de leitura bíblica comentada, ele vai ter uma pausa, se você acompanha lá, o outro podcast, tá, se você tá ouvindo isso daqui é porque você tá no Ictus Podcast, a gente tem um outro podcast onde a gente faz e comenta sobre leituras bíblicas. Muito legal, a gente já gravou Gênesis, Lucas, Oseias e a gente terminou de gravar Efésios. Isso. Foi ao ar essa semana, terça-feira, a última agora, o último episódio, Efésios 6. E sempre que a gente termina um livro bíblico, a gente grava um episódio de festa e encontro com vocês, que a gente chama de epílogo também, igual a gente tem os epílogos aqui no Ictus, quando a gente encerra algum ciclo de leitura. Mas o que que a gente vai fazer? A gente vai ter esse epílogo de Efésios e, normalmente, ele é feito numa live no nosso Instagram, arroba Clube Ictus, se você não segue ainda, procura lá. Essa live vai acontecer dia 3 de julho agora, que é uma segunda-feira, ela vai acontecer então dia 3 de julho, segunda-feira, às 8h30 da noite, famoso 20h30, pra quem mora aqui no Brasil. Então você pode estar com a gente lá nessa live, a gente, enfim, é uma festa, um encontro realmente com vocês, a gente tem, normalmente, um quiz, onde os vencedores ganham alguns livros e a gente conversa. Vai ser uma oportunidade pra gente se despedir mais uma vez do pastor Tiago Moreira, que não vai seguir com a gente, porque agora, assim, ele chega na reta final do doutorado, né? Então, enquanto a gente estiver gravando o próximo livro bíblico, ele não vai estar com a gente, a gente vai ter um novo convidado, que quem acompanha o LBC vai descobrir em algum momento, a gente ainda não tá divulgando. Mas o que que vocês precisam saber? O LBC vai fazer uma pausa em julho. Então, não teremos episódios do LBC em julho. Somente essa live do epílogo. Muito provavelmente ela vai ser editada, porque a gente edita ele como um epílogo e lança no podcast. Então, muito provavelmente ele ainda aparece em algum dia de julho como o último episódio editado, fechando o ciclo aí do livro de Efésios. Mas ao longo das terças-feiras de julho, nada de LBC, não se assustem, tá? É só o nosso período de descanso mesmo, tanto de estudos pra nós, quanto de edição pra mim, que é bem pesado mesmo. E a gente retorna então dia 1º de agosto, que cai numa terça-feira, são os dias de lançamento de novos episódios. Terça, sempre às 7 da manhã, tá no seu feed aí. Então, 1º de agosto, a LBC volta. Isso aí. Já no Ictus Podcast, nós não teremos a nossa grade habitual sendo lançada. Porém, nós não vamos deixar vocês órfãos da nossa deliciosa voz. Nós vamos ter o diário de leitura. A gente tá devendo pra vocês aí os últimos programas que nós já gravamos do livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Livraço fantástico, nos levou às lágrimas. E a gente vai lançar toda terça-feira do mês de julho. E, claro, obviamente, nós temos um compromisso com a galera do irmãos.com, com o Paulinho e com a Adri. Estamos lendo aí 14 livros de uma vez, do Emílio Garal Faloneto. Nossa, tá tão legal, Tã. Puxa, eu já li um, acho que eu já li mais da metade. Pra mim, faltam dois ainda. Ai, eu tô assim... Puxa, porque você pega... Em 40 minutos, você mata um livro desse. E é muito gostoso. É aquele Um Ano de Histórias, que o Emílio Garofalo lançou pela Thomas Nelson. E nós aceitamos esse desafio. Porque eu acho que se a gente somar todas as páginas, e são livros bem pequenos e curtos, não deve dar um crime e castigo. Ah, é. Mas é um livro grande, pelo menos, né? É 14, né? Sim. É uma quantidade bem legal, bem bacana de páginas. E eu tô me deliciando, tô fazendo várias anotações. Vai ser um programa bem bacana, que a gente vai gravar aqui no Discord também. Fica de olho, que a gente sempre divulga, pra você poder acompanhar e assistir com a gente. E a gente vai falar aí um pouco sobre a nossa experiência. E vai ser legal, porque eu acho que vai ter convidados especiais, né? Exato. Mas não conta muito, não. Deixa eu ir de volta. Não, não. Não vou contar nada, não. Bom, esse episódio, dado que sai no feed do irmãos.com, e a gente vai gravar, né? Vai sair no feed normal nosso, então, dia 25 de julho. Isso mesmo. Fora isso, toda terça vai ter dois irmãos. Então vai ter uma terça aí no mês que você vai ter dois episódios no Ictus pra ouvir, né? O literário e o Dois Irmãos. E pra quem ainda não tá acompanhando o Dois Irmãos, aliás, pra quem nem começou a ler, né? Por que não aproveitar o mês de férias aí pra adquirir esse livro, que é muito legal? Aliás, acho que a Carol não contou, né? Esse livro é da FUVEST, em 2024. Isso. Então, se você tem um universitário em casa aí, com certeza ele precisa ler. É uma oportunidade pra aproveitar as férias aí, ler um livro bem gostoso e estar com a gente. Pegar, por que não, o diário de leitura lá do começo, né? A gente já tem quatro episódios, eu acho, publicados sobre esse livro. E a gente vai, então, matar a nossa pendência com vocês, enquanto a gente descansa, dado que isso já tá gravado, né? Vai sendo lançado toda terça-feira, no mesmo horário aí costumeiro do Ictus Podcast. Isso mesmo. Já sabemos o que vai acontecer com o LBC, já sabemos o que vai acontecer com o Ictus Podcast do mês de julho. Acho que é importante a gente mencionar que não teremos, obviamente, o Conversa de Peixe Grande, em julho. Isso significa que, pra quem assina o Clube Ictus, o kit de agosto vai ser com base num Peixe Grande que a gente já entrevistou. Então, o que já existe é a entrevista dele aí, em algum mês, a gente ainda não decidiu qual deles a gente vai recuperar, até porque muitos deles dão, sei lá, dezenas, talvez? Nossa! De indicações que a gente não usou, né? A gente tem muita coisa que a gente pode usar de livros muito bons. Não, pro pessoal ter noção, se a gente pegar um Peixe Grande, eu não vou nem citar nome, se a gente pegar um Peixe Grande, a maioria deles dá pra mandar livro todo mês sem repetir, sei lá, por pelo menos um semestre. Alguns mais de ano, né? Nossa! É impressionante. E livros, né? Livraços. Exato, exato. É tão difícil pra gente escolher, gente, os livros que vão nos kits, ai, a gente sempre fica com o coração na mão. Mas faz parte. Enfim, a gente vai resgatar algum que ficou aí pelo caminho e que a gente ficou com vontade de mandar e nunca mandou. Então, você que é assinante do clube, fica tranquilo, você só não vai ter a entrevista de um novo Peixe Grande em julho, que se refere ao kit de agosto, mas o seu kit de agosto tá garantido e embasado na indicação de algum Peixe Grande, tá bom? Isso aí. Pra quem assina o clube, obviamente, vai descobrir quem é esse Peixe Grande, porque junto a gente sempre manda o nosso cartão postal, dando os updates do mês, e contando quem foi o Peixe Grande que indicou aquele livro. Isso aí. Lembrando que dia 1º de agosto, que é quando a gente retorna das férias, já vai ser com uma entrevista inédita referente ao kit de setembro, tá bom? Então, você em agosto vai poder ouvir o episódio, divulgar, compartilhar, assinar, se você ainda não é assinante, e em setembro você vai receber uma indicação de um Peixe Grande inédito, tá bom? Porque assim, a gente nunca repetiu as indicações de livros, a gente só repete os Peixes Grandes, entendeu? Exato. Então, dia 1º de agosto, vocês vão descobrir quem é o nosso Peixe Grande inédito, e digo mais, se você que nos acompanha no Discord, acompanha as nossas gravações, você já vai saber quem é o Peixe Grande. Já sabe, né? A gente tem agendado lá um evento da entrevista com ele, que deve acontecer, ou já aconteceu no dia da publicação desse episódio, né? Enfim. É, estamos animados. Já foi, talvez você não tenha acompanhado, mas quem tá lá no Discord sempre tem uma informação privilegiada aqui e ali, né? Sim, com certeza. Fica o convite também, né? Por que não? Pra você participar do nosso Discord, se você não sabe do que a gente tá falando ainda, a gente tem uma comunidade de leituras coletivas, na verdade é muito mais, né? Uma comunidade de amigos lá dos livros e do pessoal do Ictus, onde a gente lê a Bíblia, lê outros livros, conversa sobre tudo, né? Hora junto, enfim. É uma oportunidade pra você estar bem pertinho da gente. A participação disso é gratuita, então se você quiser estar com a gente, acessa bit.ly barra leitura coletiva. Obviamente você precisa ter um usuário cadastrado no Discord, né? E se você não conhece a ferramenta, não se assuste, não fique com medo. Logo que você entra, a gente ajuda você a rapidinho ficar super habituado com o uso dela, tá? Fica o convite aí, com certeza você não vai se arrepender. Lembrando que é de graça. É de graça, é de graça. Falando em convite, Tan, conta aí pro pessoal para o que nós fomos convidados. Pois é, Carol. Essa semana a gente recebeu a feliz notícia, o feliz convite, né? Da IPP TV. É a TV no YouTube, né? Eles têm um canal no YouTube de transmissão online aí, acho que é 24 horas, sei lá, enfim. É bem grande o espaço deles lá, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo. Eles nos convidaram para nos entrevistar, então a gente vai fisicamente lá ser entrevistado, tá? Vocês vão ter a oportunidade de ver a minha e a Carol juntos lá ser entrevistados. A gente ficou super feliz com o convite. A gente vai ao ar no programa Tudo Mais, no dia 4 de julho, terça-feira, às 10h15 da manhã. Então, se você tem a oportunidade de ligar o seu YouTube, na terça-feira, dia 4, agora de julho, você vai poder ver a minha, Carol. Olha só que férias, né, Carol? Abre o mês, assim, a gente já está indo trabalhar. Mas, cara, a gente está orando muito para o clube ser conhecido. Isso a gente nunca escondeu de vocês. A gente precisa crescer, até como empresa, assim, para nos tornarmos uma empresa cada vez mais saudável. E movimentos, assim, são presentes de Deus para que a gente seja cada vez mais descoberto. Eu não gosto de falar seja conhecido, porque eu não busco a fama, né? Mas eu busco que as pessoas saibam quem é o Ictus e tenham a empresa como uma referência, tanto de leitura bíblica séria, como a gente faz no LBC, quanto de referência de, olha, esse pessoal aqui gosta de ler e para quem gosta de ler, não tem outro lugar para procurar melhor do que o Ictus. Isso mesmo. Movimentos, assim, onde as pessoas começam a nos descobrir são sempre muito bem-vindos. Aliás, se você ouvinte tem, sei lá, entrada em algum contexto que ajuda a gente a ser divulgado, seja numa igreja local, seja, sei lá, num programa, ou você conhece o amigo do amigo de sei lá quem que pode chamar a gente para ser entrevistado em algum podcast ou qualquer coisa do tipo, ajuda a gente a aparecer nesses canais, porque quanto mais a gente aparecer, mais as pessoas vão descobrir o Ictus e mais garantias a gente vai ter de que o Ictus realmente vai continuar existindo, né? Exatamente. É a resposta de oração e não só igrejas, mas escolas também. A gente está super disposto, disponível e temos o maior prazer em falar do Ictus, tanto do clube quanto dos podcasts, porque, assim, é o nosso trabalho e a gente quer realmente que as pessoas, elas sejam apresentadas, porque essa é a nossa meta de vida, né? é levar uma boa literatura, seja ela uma literatura cristã, uma literatura secular, ou mesmo uma literatura audível, como é o diário de leitura, como é... Enfim, tudo que a gente produz aqui dentro do Ictus é para ser divulgado, né? Não tem jeito. E, finalmente, né? Se Deus tocou no seu coração e fala Puxa, é verdade, né? Eles estão aqui produzindo um conteúdo tão bacana que agrega tanto para a minha vida, seja porque você acompanha o LBC e você entende isso Caramba, que projeto missionário lindo ou, poxa, eu gosto tanto de acompanhar, de ler ou eu só leio por causa do incentivo deles e da galera que está no Discord. Puxa, se eles parassem de desistir, isso ia afetar a minha vida de alguma forma. Então, se Deus falou aí com você ou se você tem essa angústia de Poxa, o Ictus precisa continuar, você pode e deve, sim, se envolver financeiramente com a gente. A gente sempre fala isso, tá? A gente é muito pequeno, vocês não têm ideia. A gente vê podcasts aí no YouTube, as pessoas falam em milhões. Cara, não é nem milhares o que a gente ganha aqui, tá? É só você entrar no nosso financiamento coletivo lá no Catarse que você vai ter uma ideia de quanto dinheiro a gente recebe por mês, né? É muito fácil chegar nesse número. Verdade. E a gente está aqui na luta já, desde 2018, tentando fazer do Ictus uma empresa saudável. Sim. Hoje somos, basicamente, eu e a Carol. O Chico ajuda a gente com edições. A gente tem uma ajuda aqui e ali a imensa maioria de voluntários. Mas a gente precisa fazer disso uma empresa saudável. E uma das principais fontes de receita são os apoios dentro do financiamento coletivo que a gente abriu lá no Catarse e também de doações através do nosso Pix. Óbvio que a gente tem o Clube Ictus, mas pensando na geração de conteúdo em si, basicamente são essas duas fontes de renda. Tem a terceira da Amazon, né? A gente fala daqui a pouquinho. Mas o que eu quero realmente é que vocês entendam a importância de você separar aí por mês, sei lá, R$10, sabe? Preço de um lanche. Aonde? Enfim, coloca no seu orçamento doméstico aí, ó, eu tenho que retribuir ao Ictus tudo que ele me faz ao longo do mês. Dentro do seu orçamento. A gente não quer quebrar o orçamento de ninguém. Mas entenda que, puxa, a gente realmente precisa muito da participação de vocês nisso. Isso aí. Então, assim, no mínimo, não saia desse episódio sem passar no link que está na descrição onde a gente apresenta o Ictus e o nosso projeto no Catarse. O link é catarse.me barra ictus. Como eu já mencionei, tem na descrição do programa. Então, pelo menos, clica no link e leia, tá bom? Para que tudo que a gente faz, a gente está fazendo um super resumo aqui, mas lá está super explicadinho, para que você realmente saiba tudo que a gente faz e entenda quais são as necessidades que a gente tem financeiras do clube. Isso aí. A gente falou recentemente lá no Discord, porque um dos nossos apoiadores respondeu, Puxa, como eu queria poder ajudar com mais. A resposta que a gente deu para eles é, olha, o importante, e na verdade nem é o que a gente busca, né? A gente não busca, sei lá, 10 pessoas que nos ajudam com mil reais. A gente busca mil pessoas que nos ajudam com 10 reais, sabe? Para a gente até é mais saudável, porque se de repente um ou outro precisa sair, a gente não quebra de um mês para o outro, sabe? E não pesa no bolso de ninguém. Então, se todo mundo que ouve o Ictus Podcast, que ouve o Leitura Bíblica Comentada, que está com a gente no Discord, se empolgasse e se envolvesse dessa forma, cada um contribuindo com um pouquinho, o Ictus estaria saudável. E não só saudável, mas conforme a receita vai aumentando, ela vai possibilitando que a gente vá criando coisas novas e cada vez coisas melhores que acabam refletindo para vocês mesmos. Então, na descrição do programa tem a nossa chave Pix, se você quer fazer algum tipo de oferta pontual, ou se de repente, ah, não quero me cadastrar no Catarse, eu sou organizadinho aqui em casa, aí eu vou fazer ofertas regulares via Pix. Tudo bem. Para a gente até é melhor, porque não fica uma porcentagem para a ferramenta, né? Mas, cara, se você não prefere assim, não é organizado, não, eu prefiro que seja cobrado automaticamente, eu não vou nem ver, vai para o Catarse. A ferramenta te oferece a possibilidade de escolher o valor que você quiser. A gente tem lá algumas sugestões, mas são exatamente isso, sugestões. Você define o valor mensal que cabe no seu orçamento e vem com a gente, vem fazer parte desse ministério junto com a gente. É engraçado que antes da gente fazer essa gravação, a gente estava fazendo uma reunião na empresa e, poxa, a gente tem tantas ideias e a gente quer tanto melhorar a experiência de quem está com a gente, seja dentro do podcast, seja dentro do clube, cada plano, desde os infantis até os adultos. E tudo isso, infelizmente, tem um custo, né? Então, a ideia, quando a gente fala, ai, apoia o Ictus, é realmente o Ictus, entendeu? Não é a Carol e o Tan que querem dinheiro e tal, é realmente para a empresa poder crescer e dar essa experiência para a galera, entendeu? E, obviamente, que queremos assim, eu nem vou falar isso, porque a gente queria um salário, mas nem vou falar. Eu quero viver disso, Carol. Eu estou tentando faz muito tempo. Hoje eu vivo da minha esposa, né? Todo mundo aqui já sabe. Mas eu quero um dia falar, poxa, o Ictus é o meu emprego. Não só no sentido de que é aqui que eu trabalho todos os dias, mas é aqui que sustenta o meu lar também. Amém, amém. E o mais importante são as orações, né? Ah, eu não posso ajudar, infelizmente está apertado. Eu posso compartilhar, então, os podcasts, eu posso divulgar. Quanto mais pessoas ouvem os nossos episódios, maior é a audiência que a gente tem. Então, a gente se torna mais conhecido, porque aí os streamings, enfim, onde nós estamos, eles começam a passar para mais pessoas, né? Então, a gente só pede isso. Oração, a gente pede que você fale de nós para os seus amigos, para a sua família, para a sua igreja, no seu trabalho. E, bora lá, né, Tan? É isso aí. Eu estou animada, eu sempre estou animada. Mas eu insisto numa tecla, Carol. As pessoas, muitas vezes, elas falam, poxa, eu não consigo ajudar. Por quê? Porque na cabeça dela, ajudar é, sei lá, vou dar 100 reais por mês e não cabe 100 reais no meu orçamento. Mas entenda que não precisa ser 100 reais, sabe? A gente tem apoiadores que dão para a gente 10 reais, 5 reais. 5 reais. Cara, não tem 5 reais por mês para... Não é para ajudar, é para retornar aquilo que eu consumo de graça, sabe? Eu não sei se eu acredito muito nesse discurso. Enfim, cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Mas o que eu quero é, não é te fazer sentir mal, porque você... Não, não é isso. É fazer você entender, cara, são 10 reais, é 5 reais que eu consigo. Não seja zero, seja 5, 10, sabe? Não tem problema. É exatamente isso que a gente quer. Quantidade de envolvimento, não envolvimento de poucas pessoas, dando muito... Obviamente você pode dar mil reais por mês, porque não, né? Você vai acelerar o crescimento do índice. Mas entenda que, cara, 5 reais pode não ser nada para você, mas para a gente é muito importante. Com certeza. A gente ficou devendo a última forma de ajuda, né? Que é a nossa filiação na Amazon. A gente tem uma filiação com eles onde parte do valor da sua compra vem para a gente. Então, no mínimo, mínimo, tenha as suas compras da Amazon sempre partindo do link do Ictus. Como você faz isso, acessa sempre, ao invés de ir lá a Amazon.com.br, acessa ictus.com.br barra Amazon. Lá vai ter um botão que vai te redirecionar para o site da Amazon e tudo vai continuar igualzinho que você já conhece. Você segue fazendo as suas compras, colocando suas coisas no carrinho. A única diferença é que toda vez que você finalizar a sua compra, pelo fato de ter saído do nosso site, vai estar rotulado de que, olha, essa compra foi uma indicação do Ictus. Então, parte desse valor que você comprou vai vir para nós. O produto não vai ficar mais caro por causa disso, podem ficar tranquilos. Mesmo em promoções ou produtos online, ebooks, esse tipo de coisa, se você fizer esse caminho, a gente sempre é comissionado. Então, é uma forma de você não diretamente transferir um dinheiro para a conta do Ictus, mas indiretamente, já que você já vai comprar aquilo na Amazon, você nos remunerar e acabar ajudando a gente de alguma forma. Então, anotem aí, salva nos favoritos, ictus.com.br barra Amazon. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Todos esses links tem na descrição aí. E faça suas compras normalmente, como você já faria. Legal, boas férias então, Carol. Espero que vocês estejam com a gente em julho, se empolguem aí com o Dois Irmãos. Se você está no meio, está órfão e desesperado porque a gente parou, se você não está, vai no livro que, cara, é tão bom esse livro. É mesmo? O órfão mesmo é o pessoal do LBC que vai ficar aí sem episódios em julho, mas também é uma oportunidade para muita gente que pegou no caminho chegar até onde a gente está, vai ouvindo os episódios que você perdeu. A gente tem aí mais de dois anos de áudio publicado já, então vem e faz a sua maratona necessária para alcançar a gente. Não esqueça de estar com a gente na live, está dia 3 agora, às 8h30 da noite. Vai ser muito bom ter você com a gente por lá. Muito bem, então. Eu quero muito agradecer ao pessoal que nos acompanha aqui no Discord, que nos acompanha nas redes sociais, que está sempre com a gente. É sempre um prazer gravar esses programas, poder divulgar um pouco da nossa agenda para vocês. E obrigado, a gente se ouve aí depois das nossas merecidas férias. E até o próximo episódio inédito. Tchau, tchau, então. Boas férias. Boas férias, Carol. E a gente volta oficialmente em agosto. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.